Hoje eu quero trazer uma dica especial para vocês de um mouse da Logitech, o modelo M350. Essa aqui é uma excelente dica para você que está no home office. Uma das características que eu mais gostei nesse mouse é o fato dele ser silencioso. É um mouse extremamente minimalista, um designer muito bonito e é um mouse que funciona no Bluetooth, mas você também pode colocar o dotzinho dele em uma segunda máquina e utilizar em dois dispositivos. Esse aqui é o dotzinho que vem nele e você pode colocar, por exemplo, utiliza no seu notebook, você utiliza o Bluetooth e no seu computador de mesa você utiliza esse dotzinho e aí você alterna no próprio mouse. Ele vem com uma pilha modelo AA, pilha padrão mesmo e para você conseguir alternar entre um dispositivo e outro, basta você clicar aqui embaixo. Você está vendo que ele está piscando em azul, se você clicar aqui ele vai começar a piscar em verde e aí ele vai estar funcionando na USB. Essa é uma característica muito legal, você conseguir utilizar um único mouse em dois dispositivos. Agora vamos um pouquinho para a ficha técnica dele. Para você aí que gosta de dados, ele tem mil DPIs, você consegue com ele até 10 metros de distância no Bluetooth e a estimativa de tempo de vida útil da bateria, de duração da bateria é de 18 meses. Então é um mouse aí para você utilizar por bastante tempo, utilizar diariamente e principalmente um mouse muito bonito e muito confortável para a sua rotina aí do dia a dia.